De uma certa forma, chegamos ao meio desse nosso encontro de quatro dias. Hoje é um dia especial porque é um domingo. O dia do Senhor. No dia que celebramos a sua ressurreição. Portanto, é um dia especial para todo o mundo cristão. E ao mesmo tempo que agradecemos ao Senhor pelas bênçãos dos últimos dois dias. Podemos também pedir ao Senhor que abençoe esses dois dias que ainda temos pela frente. E, portanto, esta manhã eu quero falar ainda a vocês sobre cura interior. Mas o que eu vou falar esta manhã, provavelmente, é a coisa mais importante que eu vou estar falando durante todo o nosso encontro. Talvez você se esqueça o que eu falei nos últimos dois dias. Talvez você se esqueça o que eu vou falar nesses dois dias. Mas o que eu vou estar falando nesta palestra é muito, muito importante. Voltando àquilo que falamos ontem. Sabemos que Jesus veio a este mundo por um duplo propósito. Para falar conosco a boa nova do Deus Pai. Isto foi o que os anjos disseram aos pastores em Belém. Disseram aos pastores que estavam trazendo a eles a boa nova. Eu repito, boa nova. Nós ouvimos hoje, nos dias de hoje, tantas más notícias. Que somente aquilo que os anjos disseram aos pastores é que é verdadeiramente a boa nova. E, segundo, eles disseram aos pastores que essas boas novas iriam trazer muita alegria. Que não os tornaria tristes. Ou que não faria que eles derramassem lágrimas. Mas seriam boas notícias de muita alegria. E, portanto, o cristianismo é a religião da alegria. E, por isso, começamos cada encontro, cada reunião de oração louvando ao Senhor. E sabemos que não devemos louvar o Senhor, não somente com a nossa força e a nossa energia. Mas, acima de tudo, com alegria. E esta é a boa novidade que a renovação carismática trouxe para a igreja católica. Que nós precisamos ser um povo louvador. E um povo alegre. Não um povo quietinho. Não um povo triste. Mas um povo alegre. Um povo de louvor. Especialmente no hino de glória durante a missa. Mesmo que liturgicamente nós cantemos o glória somente aos domingos. E durante os dias de semana nós não recitamos o glória. Mas quando eu era um paroco em Bombaim. Eu dizia e cantava o glória todos os dias. Mesmo nos dias de semana. E então um bispo que veio visitar a minha paróquia. Me ouviu recitando o glória numa missa do dia de semana. E ele me disse, você está quebrando as regras litúrgicas. Você não pode louvar ao Senhor nos dias de semana. Somente nos domingos. Então quando o bispo estava lá, eu nunca recitava o glória. Mas quando ele não estava, eu recitava o glória. Pessoalmente eu penso que em cada missa aos domingos. quando recitamos e cantamos o glória. Devemos fazê-lo com os braços erguidos. Nós erguemos nossos braços para louvar os nossos jogadores de futebol nos jogos. E Jesus é muito maior do que os campeões de futebol. Por que não podemos louvá-lo todos os dias? O problema é que com frequência nós somos muito tímidos, muito medrosos. E a Bíblia diz que nós somos chamados não para ser um povo tímido. Para não ter medo. Mas para sermos valentes. Como São Paulo diz, temos que ser um povo valente. Louvando a Deus publicamente. Louvando a Deus com tudo aquilo que temos. E nós sabemos que os anjos disseram aos pastores que estavam trazendo a boa nova de muita alegria. E em terceiro lugar eles disseram, essa boa nova de alegria para todos os povos. A boa nova é para ser uma boa nova para todos. Nós devemos levar esta alegria a cada pessoa, a cada país. E isso é a primeira coisa que eu quero falar a vocês nesta manhã. Mas isso só é possível quando a gente consegue experimentar o perdão de Deus, a cura de Deus, a libertação de Deus. Eu já falei antes sobre a necessidade de experimentar um profundo arrependimento no nosso coração. Por isso que Jesus contou aquela linda parábola do filho pródigo. E quando a gente vai à confissão, nós precisamos experimentar da mesma forma que o filho pródigo experimentou. Nós precisamos experimentar o calor do abraço do pai. E é por isso que eu digo aos padres quando eu dou o retiro a eles. E é especialmente no sacramento da confissão que os padres precisam ser como pais para o confessor. Com frequência as nossas experiências de ferimento às vezes vem de uma confissão. Quando talvez o padre ficou com raiva e nos tratou mal. Não, cada vez que nós vamos para a confissão nós precisamos experimentar o calor do abraço amoroso do pai. Nós precisamos ouvir a palavra do pai dizendo, este meu filho estava perdido e foi encontrado, esta minha filha estava morta e ressuscitou. Portanto, a confissão tem que ser uma experiência de cura total. Quando eu confesso às pessoas, eu rezo por todas as curas. Primeiro eu dou a absolvição, para que a pessoa experimente o perdão dos pecados. E então eu rezo pela cura interior daquela pessoa. E depois eu rezo pela cura física daquela pessoa. E finalmente eu rezo pela libertação daquela pessoa. E por isso as coisas acontecem. Quando a pessoa experimenta a plenitude desse sacramento e dessa cura, pode haver uma mudança tremenda na vida da pessoa. Então o sacramento de reconciliação não foi feito para ser uma penitência somente. Mas foi pensado como uma libertação. É para ser uma experiência de libertação total. É para ser uma experiência de alegria. Você deveria sair do sacramento da confissão com um sorriso nos lábios, com um sentimento de alegria. Por isso que Jesus instituiu na igreja o sacramento da reconciliação. E a segunda cura que acontece é a cura emocional daquilo que estava falando ontem. Infelizmente, existe muita ênfase somente na cura física. Para mim, todas essas histórias de cura dos evangelhos são histórias de cura emocional. Que se manifestaram através de cura física. Jesus não veio ao mundo apenas para fazer com que os paralíticos andassem e os mudos falassem. Ele veio para nos fazer pessoas novas. Cheias da alegria de viver. Portanto, todas essas são histórias de cura emocional. Que se manifestaram em curas físicas. Jesus mesmo disse que é melhor ir ao céu com somente um olho do que ir ao inferno com ambos. No inferno, todo mundo tem dois olhos. Talvez no paraíso, alguns tenham um olho só. Nós precisamos ler o evangelho para saber o que são as boas-novas. Veja a história do homem que era cego. Quando ele percebeu Jesus passando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os líderes do povo começaram a pedir que lhe calasse a boca. O mestre está muito ocupado. Ele não vai ter tempo para você. Mas esse homem começou a gritar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando Jesus o ouviu gritando, Jesus parou e pediu que lhe trouxessem esse homem. E o que Jesus fez? Jesus sabia que o homem era cego. Jesus sabia que ele queria tornar a ver. Mas ainda Jesus lhe fez uma pergunta. Essa é a primeira pergunta que Jesus faz a qualquer um de nós. E essa é a pergunta que eu faço a cada um que vem me ver, seja qual for a razão. O que você quer? Como o Senhor estava perguntando a ele, reflete no que você realmente quer. É como se Jesus estivesse dizendo a ele, reflita bem e me diga o que você quer. E mais importante, o que você realmente precisa. O homem refletiu e percebeu que ele tinha desejado somente cura física. Mas quando Jesus fez essa pergunta, ele começou a meditar mais profundamente. E ele sabia que ele precisava não somente da visão física, mas da visão espiritual. E Jesus veio não somente para nos curar da cegueira física, mas especialmente nos curar da cegueira espiritual. E quando o homem disse, Senhor, que eu veja, Jesus sabia que ele não precisava não somente de cura física, mas principalmente de cura espiritual e emocional. E como que eu sei disso? Por que eu sei disso? Porque depois de Jesus ter o curado de sua cegueira física, quando Jesus foi caminhando, este homem seguiu a Jesus. Ele nem estava preocupado em ver as árvores, os pássaros ou o céu. Os seus olhos estavam abertos espiritualmente. Ele agora podia ver Jesus como o Senhor da sua vida. E ele deixou o seu lugar. E começou a seguir Jesus até Jerusalém. É isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Aplauda ao Senhor por isso. Por isso que eu digo que de uma maneira prática, a cura emocional é a porta, o portal que nos abre para todas as outras curas. É somente quando experimentamos a cura emocional é que podemos experimentar a cura total. Como eu disse ontem, com frequência a pessoa não vai atingir a cura física se não passar pela cura emocional. Ele não vai experimentar a cura psíquica de hábitos com drogas ou com álcool se ele não passar primeiro pela cura emocional. E também a pessoa não experimenta a libertação sem a cura emocional, a cura interior. Todas essas pessoas que vocês ouviram agora há pouco gritando e sendo levadas, elas precisam, claro, de libertação. Mas eu sei pela minha experiência que elas precisam muito mais é de cura interior. E você sabe que Jesus mesmo disse que ele veio para perdoar os pecados. Ele veio para curar aqueles que estão doentes fisicamente. Ele veio para expulsar os demônios. Mas Jesus disse de uma maneira tão bela. Eu vim para curar os corações aquebrantados. Jesus veio para nos dar uma cura emocional profunda. Isso porque nós temos muitas vezes problemas que não tem explicação médica, não tem solução médica. Com frequência eu ouço e tenho ouvido que também essas duas afirmações, o médico dizendo que não não sei o que você tem, não podemos curá-lo. Por isso que quando a gente se depara com as limitações dos maiores esforços da medicina, então Jesus, Deus, no seu amor, se sobrepõe a isso. Através do lindo ministério da cura interior, da cura emocional. Continuando então aquilo que começamos ontem, nós precisamos saber como rezar por cura interior. Nós não podemos rezar de qualquer maneira. A oração é algo científico. Não é uma coisa que vem do nada. A oração tem que ser feita exatamente como Jesus nos ensina na Bíblia. Claro, nós começamos observando os sintomas que estão aparentes. Talvez uma dor que você esteja sentindo. Talvez um sentimento de suicídio. Talvez um sentimento de inveja no casamento ou na amizade. Esses sintomas são muito importantes. É como se fosse a luz verde ou a luz vermelha na estrada. Mas são somente indicações. Que estão como flechas apontando. São sinais. Para nos ajudar a descobrir quais são as nossas doenças emocionais. E eu disse ontem, existem quatro doenças emocionais principais que todos nós temos. A primeira delas é o sentimento profundo de rejeição. Qual foi o maior sofrimento de Jesus? Rejeição. Como a Bíblia diz, Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso pecado. Jesus foi tentado da mesma forma que nós somos, apenas que Ele não se rendeu ao pecado. Como São Paulo diz de uma forma tão forte, Jesus se tornou uma maldição para que se tornasse uma bênção para nós. Como São Paulo diz sobre a cruz de Jesus. A crucificação não foi simplesmente a maneira mais dolorosa de morrer. Que os romanos inventaram. E para que os piores criminosos fossem crucificados. Mas foi inventado acima de tudo para humilhar a pessoa. Os criminosos eram crucificados nus, na estrada. Para que as pessoas pudessem olhar e gargalhar-se deles. E por isso São Paulo diz que o sofrimento de Jesus foi a humilhação da cruz. Claro, hoje na imagem que temos de Jesus crucificado, nós o cobrimos. Mas não se esqueça que Jesus foi crucificado nu. Eu estava dando um retiro no Paraguai. Em janeiro do ano passado. E eu estava dando um retiro em uma linda casa de retiro dos Redentoristas. Tem alguém aqui do Paraguai? Ah, oh, 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 oh. E aquela casa de retiros é a maior e melhor casa de retiros que eu já vi em qualquer lugar no mundo. E aquela casa de retiros é a mais bonita e a maior que eu já vi em o mundo inteiro. E na linda capela que ali está. Existe um mosaico com uma pintura linda da crucificação de Jesus. E Jesus que está ali crucificado está nu. Está nu. É o único lugar no mundo que eu vi isso. E isso me fez perceber a dor e a humilhação da crucificação. Jesus não somente morreu por nós. Ele se deixou humilhar por nós. Da mesma forma o que lemos no Evangelho de Marcos capítulo 3. Que a sua própria família queria deixá-lo de lado. Porque achavam que ele tinha ficado louco. No Evangelho de São João capítulo 1 nós lemos. Ele veio para os seus. E os seus não o receberam. O que lemos no Evangelho de João capítulo 4. Quando os apóstolos viram Jesus falando com a mulher samaritana. Eles ficaram constrangidos. Imaginem. Eles ficaram desconfiados. Por que ele está falando com aquela mulher? E por que Jesus foi levado à morte? Pelos líderes religiosos. Apenas por causa de inveja. E eu vejo hoje que a grande porta aberta para as doenças emocionais é a inveja. E Jesus foi crucificado. Quais foram suas últimas palavras? Em Marcos e Mateus Jesus diz somente uma frase como suas últimas palavras. E no Evangelho está transcrito em aramaico e em hebreu a língua de Jesus. Como se ele estivesse dizendo em aramaico algo bem pessoal. Ou muito doloroso. Que você fala na sua língua materna. Você não fala em inglês. Você fala em português. É o que Jesus fez. E quais foram suas últimas palavras? Meu Deus, meu Deus, por que até você me abandonou? A grande dor de Jesus não é a dor física dos pregos cravados em sua cara. Foi o sentimento de que até Deus Pai o tinha abandonado. E o que eu tenho experimentado e visto em todos os lugares que eu vou nesses últimos dias aqui também. É o sentimento forte das pessoas que foram abandonadas por aquelas que elas não esperavam ser abandonadas. Eu vou dar uma pequena história para mostrar como isso acontece. Não se preocupem. Não olhe para lá. Olhe para cá. Para cá. Olha para cá. Isso vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo hoje e amanhã. Olha para cá. Não tenha medo. Não seja curioso. Ouça a palavra de Deus. E reza silenciosamente por aquela pessoa. Eu fui convidado para ir na casa do líder da renovação carismática em Goa. E ele e sua esposa eram médicos famosos. E eles tinham um pequeno filho. Então, para fazer conversa, eu perguntei para o jovem que aula que ele estava. E antes que ele respondesse, o pai respondeu, ah, ele está no segundo ano. E então o rapaz olhou para o pai. E disse, pai. Eu estou em primeiro. Então o pai ficou meio embaraçado. Depois de cinco minutos. O filho novamente olhou para o pai. E disse, pai. Eu estou no primeiro. O pai estava dando àquele filho tudo o que ele precisava. Ao contrário. Estava dando àquele filho tudo o que ele queria. Mas não sabia nem que ano que o filho estava. E é aquilo que o filho mais queria que o pai soubesse. E com frequência, os maiores ferimentos que experimentamos em nossa vida. É daqueles que esperam de nós apreciação, amor, carinho. Primeiro, da nossa mãe. Número dois, da nosso pai. E depois. Da esposa, do marido. E depois dos filhos. Eu vou voltar a isso na próxima palestra. E vou direto ao terceiro passo para saber onde nós precisamos de cura. O primeiro passo é saber dos sintomas. Nós não podemos parar nos sintomas. E isso vai nos ajudar a encontrar as nossas doenças emocionais. Mas também não podemos parar aí. E precisamos chegar no terceiro passo, que é encontrar as causas. As causas de raiz dos nossos problemas emocionais. Ou de qualquer outro problema que tenhamos. Mesmo que seja uma doença física. Ou uma infestação diabólica. Então, isso é o mais importante, encontrar as causas de raiz. Por que é importante? Porque eu não tenho visto nenhum caso ser resolvido, enquanto a causa raiz não tenha sido descoberta e trazida à luz para o Senhor. E em todos os casos em que a causa raiz foi encontrada e trazida à luz e apresentada ao Senhor, a cura aconteceu. Você pode então me perguntar, como que eu posso descobrir as causas raiz do meu problema? De duas maneiras. Primeiro, eu preciso rezar ao Espírito Santo. Jesus mesmo chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. O trabalho do Espírito não é somente de descobrir a verdade de Deus para nós. E também descobrir a verdade de nós mesmos para Deus. Por isso Jesus o chama de Espírito da Verdade. E quanto mais eu confio no Espírito Santo, Quanto mais eu rezo ao Espírito Santo, Você vai se surpreender quão rapidamente o Espírito Santo vai lhe mostrar o para que você precisa rezar. Mas em segundo lugar, Ao mesmo tempo, Eu tenho que fazer a minha tarefa de casa. Eu preciso meditar em toda a minha vida passada. Não a partir de um sentido de culpa, Mas a partir de um sentimento de alegria. Sabendo que o Senhor vai me ajudar a descobrir as causas raiz do meu problema. Então, onde podem estar as causas raiz do meu problema? Agora, mantenha os dois ouvidos abertos. Porque o que eu vou falar agora é muito importante. As causas raiz podem estar em qualquer uma das quatro estágios da nossa vida. Primeiro, na nossa árvore genealógica. Desde lá de Adão e Eva. Mas claro, mais próximo de mim. Meus pais, meus avós, meus bisavós. Esse é o primeiro estágio. Minha árvore genealógica. Em segundo, Durante os meses em que eu estava no ventre da minha mãe, As mães sabem bem do que eu estou falando. Desde a concepção até o nascimento. Terceiro estágio. A fase importante e linda da nossa primeira infância. Do meu nascimento. Até a minha infância menor. E até a minha juventude. E o quarto estágio. Que vai do tempo da minha juventude. Até o meu estado presente de vida. Espero que você não se esqueça tudo isso que eu disse. Agora, eu vou dar exemplos de como encontrar as causas raízes nesses quatro estágios da vida. E por que é absolutamente essencial que a gente faça isso. E então eu vou dizer para vocês um segredo. De como encontrar as causas raízes. Eu não me importo de partilhar o meu segredo com vocês. Porque eu peguei esse segredo de Jesus. Então eu vou partilhar com vocês. Vou dar um exemplo de como é importante encontrar as causas raízes. Que possam estar durante os nove meses da nossa gestação. Durante esse tempo o bebê está tão ligado à sua mãe. Que as coisas que afetam a mãe necessariamente afetam o filho. E por isso que nós temos no ritual romano da igreja católica. Uma oração para as mães. Para as grávidas. E por isso onde quer que eu veja grávidas. Eu sempre me ofereço para rezar por aquela gravidez. Por causa das milhares de histórias que eu enfrentei a respeito disso. Para dar um exemplo que eu talvez já tenha até contado para vocês antes. E como eu disse eu não me lembro o que eu já contei ou o que eu não contei. Mas se eu já contei. Talvez você até esqueceu. Eu estava dando um retiro para freiras num convento. E a Madre Superior pediu que eu rezasse por uma senhora de um vilarejo ali perto. E ela me contou o problema que essa senhora tinha. Essa mulher tinha dado a vida a sua bebê. Dado à luz ao seu filho. Que agora tinha quatro meses de vida. Mas desde o nascimento esse bebê nunca tinha dormido. Já ouviram falar de um caso como este? Que por quatro meses de idade o bebê nunca dormiu. E mais do que isso durante esses quatro meses esse bebê chorava dia e noite. Já viram algum caso como este? Eu sempre esses casos estranhos chegam até mim. Não sei porquê. E mais do que isso o bebê ficava se contorcendo. Se contorcendo o tempo todo. E levaram aquele bebê para todos os médicos, os doutores, os pediatras daquela cidade de Bombaí. Nessa grande cidade da Índia. E sem resultado algum resultado. Então quando trouxeram o bebê até mim. Eu fiz o que eu normalmente faço. Eu rezei pelo bebê. Mas uma semana depois. Disseram que o bebê estava dormindo uma hora por dia. E é muito pouco. E então a Madre Superiora me contou. Que a mãe daquele bebê tinha dito a ela. Que quando ela estava grávida desse bebê. Ela teve um susto muito grande. Um tremendo susto. Eu disse para a Madre Superiora. Por que você não me disse antes isso. Quando eu ia rezar pelo bebê. Eu disse. Agora envia para os pais desse bebê. Então eu disse. Vá atrás desses pais. E diga a eles para que se encontrem comigo na próxima cidade que eu vou estar. Não se preocupe. A pessoa está só agradecendo aquilo que eu estou dizendo. É um bom sinal. Porque o demônio não gosta daquilo que eu vou dizer. E eu disse então àquela irmã. Diga aos pais que tragam a criança para aquela próxima cidade. Que eu ia dar um outro retiro para irmãs. Porque eu disse que aquele bebê não será curado. Exceto pelo poder da oração. E eu estava dando então o retiro na semana seguinte. Em um outro convento. Para as irmãs da mesma congregação. E no último dia. Na última sessão. Você sabe que na última sessão do retiro. Todo mundo está cheio de alegria. E eu vi os pais entrando pelo corredor com o seu bebê no colo. Então o que eu fiz? Eu não sei por que eu fiz isso. Só sei que aquilo que eu fiz só pode ter vindo do Espírito Santo. Não da minha mente, da meu raciocínio. Não a partir do resultado do meu treinamento no seminário. Mas vinha do Espírito Santo. Então eu pedi para que uma das irmãs segurasse o bebê e que sentasse do lado. E coloquei a mãe no meio das cem irmãs que estavam fazendo aquele retiro. E eu disse para as irmãs que nós iríamos rezar. Não para o bebê. Mas para a mãe. Ou mais do que isso. Para o bebê, mas através da mãe. Entenderam o que foi dito. Isso só pode ter vindo do Espírito Santo. E à medida que estávamos todos rezando pela mãe. Depois que eu disse às irmãs sobre o choque. O susto que aquela mãe tinha passado durante a gravidez. O bebê parou de chorar. E à medida que continuamos a rezar por aquela mãe. O bebê dormiu profundamente. E durante todo aquele encontro de oração com cantos e danças e bate-palmas. Eu achava que o bebê ia acordar. E começaria a chorar de novo. O bebê estava dormindo tranquilo. Eles escreveram para nós duas semanas depois. Dizendo que daquele dia. O bebê estava dormindo praticamente o dia inteiro. A noite inteira. Talvez para se recuperar do sono perdido. Ou talvez porque a gente rezou demais. A oração é igual medicamento. Você não pode tomar de menos nem de mais. Você tem que tomar a dose correta. Agora, quando a gente tem casos como este. O que a gente faz? E vou dizer o que a gente faz e terminar com uma história. Eu pergunto duas coisas. Como ontem. Nós tivemos dois casos. Eu nunca tinha visto um caso como este antes. Uma pessoa sofrendo. estando sob tratamento psicológico, psiquiatra, por 41 anos. E os médicos dizendo que não podem curar. Não sabem o que está errado com ela. Se eu tivesse encontrado com ela muitos anos atrás. Talvez ela tivesse curada. Como pode uma pessoa passar por um sofrimento tão terrível por 40 anos? É incrível. E o segundo caso pelo qual a gente ficou trabalhando muitas horas até tarde da noite. Uma pessoa que sofre com dores incríveis na cabeça, no estômago, no corpo todo. Por 19 anos. Raramente eu vi uma pessoa sofrendo desta maneira, com tanta intensidade, por tanto tempo, com dores no estômago, na cabeça, no corpo inteiro, por tantos anos. E para chegar às razões que levaram a isso, pode levar muito tempo. Eu não a culpo. Ela estava tão atrapalhada, tão atrapalhada, andando em círculos para descobrir a causa. Mas finalmente eu fiz responder duas perguntas. E eu vou dizer agora a vocês o meu segredo. Quando as pessoas chegam com esse tipo de problema. Seja ele físico. Ou espiritual. Mas especialmente quando chegam com problemas emocionais. E especialmente quando ela vem com problemas de ataques demoníacos. Eu faço duas perguntas. Agora escutem bem. Pergunta número um. Eu pergunto, quando começou o problema? Quando começou o problema? Com frequência as pessoas respondem, ah, eu sempre tive esse problema. E eu digo para elas, somente Deus é sempre. Nós temos um começo. O nosso problema tem um começo. Nós não temos o problema por toda a eternidade. Teve um começo. Eu preciso saber quando começou. E a segunda coisa que eu preciso saber. Você se lembra de qualquer coisa que aconteceu então. Que poderia ser relacionado com o seu problema. Eu pergunto, você se lembra de qualquer coisa que possa ter acontecido nessa época. Que possa estar relacionado com o problema? Eu nunca tive um caso que demorou tanto como o caso de ontem. Ou melhor, eu nunca gastei mais do que cinco minutos em um caso. Finalmente, ao final, porque Deus tinha pena de mim. Finalmente, ao final, porque Deus tinha pena de mim. Aí a senhora lembrou quando o problema começou. E por que começou. E eu sabia que ali estava a causa. E isso é a chave de cura total depois de 19 anos de sofrimento. E eu vou terminar contando mais essa história. Um é uma história de um grande acontecimento. Que eu conto normalmente quando falo de libertação. Mas para enfocar que a necessidade que temos de saber quando o problema começou. E por que o problema começou. É que eu vou salientar essa história. Talvez eu já contei também essa história antes. Mas eu espero que vocês tenham esquecido para poder escutar novamente. Mas não esqueça essa vez que eu vou contar. Uma vez uma mulher veio ver-me. Com um problema. E qual era o problema dela? As pessoas normalmente vêm me ver quando tem problemas estranhos. Se eles não têm problemas estranhos. Eles vão ao padre da paróquia. Mas quando tem problemas mais difíceis ou estranhos, eles vêm para o padre Rufus. O problema dela é que o estômago dela estava o tempo todo balançando. Ou o que nós chamamos de vibração. Para frente e para trás. Eu sei que eu já contei a história antes de você. Mas eu estou contando de novo. Eu talvez tenha contado a você antes. Não? Ou ele está me dizendo que eu nunca contei a história antes. Eu acho que essa história ele não contou aqui ainda não. Já contou em outros lugares, mas aqui não. Vinícius sabe a história toda da minha vida. Então o seu estômago vibrava para frente e para trás. Para direita e para esquerda. Para cima e para baixo. Já ouviram um caso como esse? Se eu mostrar para vocês o vídeo, vocês vão saber o que eu estou dizendo. Você pode imaginar como essa senhora vivia a sua vida. Ela era de uma das famílias mais prominentes católicas da Índia. Tinha até um posto importante no governo. Sendo rica e uma família com posses, ela tinha ido a todos os médicos na Europa e na América. E nada tinha acontecido. Então ela ouviu falar de mim. Ela veio me ver. E quando eu olhei o estômago dela. Eu não podia acreditar. Ela estava balançando. Incrível. Então eu perguntei para ela. Como que isso aconteceu? Ela disse, eu não sei. Às vezes acontece assim. E eu disse a ela. Você precisa escrever o que aconteceu. Ela escreveu quatro, cinco linhas. E mostrou para mim. E eu disse, mas aqui você não diz nada. E eu disse, volte para casa. E venha me ver daqui a uma semana. E durante toda essa semana você vai ficar rezando e pedindo ao Espírito Santo que te inspire para escrever tudo o que aconteceu. E uma semana mais tarde ela veio com a sua folha. Com oito páginas. Cheias. E a medida que eu fui lendo aquelas oito páginas. E eu percebi, é isso que está acontecendo. E o que ela escreveu lá? Ela escreveu simplesmente a resposta para essas minhas duas perguntas. Quando que o problema começou? Quando eu perguntei de primeiro, ela disse, há muito tempo atrás. Eu disse, eu preciso saber o ano, o mês, o dia e a hora que começou. E ela disse, muitos anos atrás. Eu disse, você tem que ser precisa e me dar o tempo exato em que aconteceu. E a segunda pergunta. Você se lembra de alguma coisa que aconteceu nessa época que possa estar conectado com o problema? E quando ela veio então com aquelas folhas. E ela então me contou. It happened soon after her marriage. When was that? 26 years ago. Eu disse, eu preciso saber, não que começou durante, na época do casamento, mas em que dia. Ela fechou os olhos e buscou lembrar. E ela disse, sim, começou no dia do meu casamento. Eu disse, é tudo o que eu precisava saber. E em segundo lugar. Você se lembra de alguma coisa no seu casamento que possa ter acontecido que possa estar relacionado com esse problema? E ela disse, mas eu não sei. E ela disse, agora eu me lembro. Ela olhou para mim. Ela disse, agora eu me lembro. É assim que trabalha o Espírito Santo. Eu me lembro que a minha sogra me deu um copo de leite para beber. Um copo cheio de leite. E me disse que eu deveria beber aquele copo cheio de leite. E não deveria dar ao meu esposo. E eu lembro que, logo depois que eu bebi aquele copo de leite, meu estômago começou a vibrar. É tudo o que eu precisava saber. E eu disse, agora eu vou rezar por você. E à medida que eu pus a minha mão sobre a sua cabeça. O espírito do mal começou a se manifestar. Que estava conectado à sua sogra. Que deu a ela esse copo de leite. E eu disse à sogra, você que deu esse copo de leite para a sua nora. E ela ficou quieta. E eu repetia a pergunta para a sogra. Você deu para ela esse copo de leite. E ela chacalhou a cabeça assim. E eu disse, você deu a ela esse copo de leite. E ela disse sim. E eu disse, você pôs uma maldição nesse leite. E ela não disse nada. E eu disse, você pôs uma maldição nesse leite. E ela balançou a cabeça. Você pôs uma maldição nesse leite. E ela disse, sim. E por que você fez isso? Por que você fez isso? Porque eu a odeio. E eu quero matá-la. Porque meu filho único casou-se com ela. E eu queria que meu filho casasse com outra jovem. E ele casou-se com ela. E eu a odeio. Eu quero matá-la. É tudo que eu precisava saber. Então eu disse à senhora. Eu vou lhe dar somente mais um minuto. Eu sou uma pessoa gentil. Eu não mando o espírito do mal sair imediatamente. Eu dei um minuto para que ele saísse. Depois de um minuto, eu disse ao espírito do mal, em nome de Jesus, saia. E foi o final daquele estômago vibrando por 26 anos. Give the Lord a big clap for that. Não é exatamente o final da história. Eu vou ao final agora. Então eu senti a inspiração de dar a ela um copo de água benta. Assim como aquele copo de leite amaldiçoado a fez ficar doente. Eu queria dar a ela um copo de água. Que eu abençoei. E dei a ela para que bebesse. A água sendo o símbolo bíblico do Espírito Santo. E à medida que ela bebia aquela água. Ela começou a vomitar. E o que é que ela vomitou? O leite que ela tinha tomado 26 anos atrás. Don't clap too long. Give me a chance to speak. And within one hour, I gave her 40 glasses of blessed water to drink. And for the one hour, she was vomiting and vomiting all that milk she had drunk 26 years ago. Por uma hora, ela ficou tomando água e vomitando o leite que ela tinha tomado 26 anos atrás. Esse é o poder do Espírito Santo. Eu estou contando isso não é para você ficar com medo da sogra. As nossas sogras são boas. Mas, por outro lado, eu não sei. Agora, o mais importante de tudo. Quando que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu na sexta-feira santa. O dia melhor para rezar pelas pessoas. Eu tinha justamente terminado a cerimônia da... Eu tinha terminado a cerimônia das três horas da tarde na igreja. Como o Senhor a trouxe... E que hora essa cura aconteceu? Às três da tarde na hora da Divina Misericórdia. Enquanto a paróquia estava rezando a novena da Divina Misericórdia. Vamos ficar em pé. Vamos levantar. Nós constatamos que, pelo poder da palavra de Deus proclamada, o Senhor nos liberta. O Senhor nos cura. Convido você a colocar a sua mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus, meu irmão, minha irmã, por toda a libertação que está acontecendo no nosso meio. Por toda a graça de Deus que está nos alcançando durante este acampamento. Nós estamos experimentando a libertação pelo poder da palavra de Deus que é proclamada. Nós estamos sendo instruídos em como percorrer este caminho, este itinerário da cura interior que cada um de nós precisa. E é pelo poder da palavra de Deus que nós somos curados, que nós somos libertos. É pelo poder que emana da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos alcançados por tamanha graça. Paulo vai dizer que a fé entra pelos ouvidos e é isso que está acontecendo com cada um de nós. Vamos agradecer a Deus porque Ele está agindo no nosso meio. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu coração misericordioso. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor olha para cada um de nós. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos cura. Porque o Senhor nos libera. Ouça esta canção. Vamos rezar agradecendo ao Senhor por toda a libertação que acontece em cada um de nós. Deus. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Levante o seu braço. Levante o seu braço. Sua palavra me transforma. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo. Meu Deus vivo que eu amo. Me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma. É a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo. Me dá forças pra viver. Meu Deus vivo que eu amo. Me dá forças pra viver. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Eu convido você agora. Eu convido você agora a fazer um instante de silêncio. Pare. Em nome de Jesus, meu irmão e meu. Porque Deus também nos fala no silêncio do nosso coração. É um exercício. Cale a voz que grita dentro de você agora. A voz da nossa humanidade. A voz do pecado. Cale o seu interior. Cale o seu interior. Pare em nome de Jesus. E queira ouvir, escutar a voz do Senhor. A voz que vem para nos libertar. Para arrancar o mal pela raiz. A voz que vem para nos trazer alegria. Porque somos filhos e filhas de Deus. É a voz de Deus. Que nós queremos escutar. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. CançãoNovaPlay.com Assine já.